Música Tem alga comigo ali no mar aí, não é? É. Aquela alga de tartaruga, que é o caviar da salada marinha. Caviar verde. É. Agora nós vamos fazer uma bilanga a bordo. E esse que joga fora é o que? Craca, assim, o que é que não é marisco, a limpada na casca só, e os pequenos jogam fora. Porque o pequeno é... Vai criar. Não, na hora que ele cair lá, eu acho que até morre, viu? Porque se ele chega no fundo, outros brichos comem ele. Vai pro... Tá bom, tá na cadeia alimentar, né? É, agora ele suspenso assim, ele... É. Ele fica valente. É, na costeira e tal. O povo é o primeiro a achar aí, tartar e abrir. Bom, aí nós vamos... Nós vamos cozinhar isso aí, esse açaí. Explica aí como é que é. Ah, então aqui agora, a gente vai... Depois de fazer essa limpeza, a gente vai, então, lavar ele na água salgada, né? Pra tirar essa laminha aqui, ó. Uhum. E aí nós vamos botar na panela, depois de lavado. Uhum. Aí bota no fogo. É. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, uns... Uns 15 minutos, né? 15 minutos? É. Tô louco, é? É, uns 10 minutos. 10 minutos. É, porque tem que esperar ele... Ele vai ferver a água, a água que ele solta, ele vai abrir, vai abrindo, vai soltando a água na panela. Essa água vai ferver e vai cozinhar ele. A água de todos esses organismos vai ferver e vai cozinhar. É. Aí você tem que pegar os de baixo e jogar pra cima. Uhum. Então você pega a panela e dá uma... Uhum. Aí esse... Troca. Aí cozinha por inteiro. Então pelo menos é, né? Até chegar a fervura, é um ponto. Depois que ferveu, aí deixa... Chama... É, o cozimento do marisco, né? Uhum. Bom, acho que... Vai tempero? Dá pra botar tempero aí? Precisa ou não? Não precisa, cara. Uma pimenta do reino? Não, não, não. Um troço assim, nada? Não, não, não. Uma mariscada... In natura mesmo. Natural, natural. No tempero dela. Vamos sentir o gosto natural do marisco da fazeira. Uhum. Olha lá. Fazendinho. Tá vendo? Essa maré que deu aí, soltou. Aí o Marcelinho veio aqui pra botar ordem na casa. Aí alinhou todo mundo de novo, botou os cabos, tal. Ó, joga então o marisco lá, na água do mar mesmo, né? Não, não. Agora não. Dá uma boa lavada. O marisco. Aí tira ele. Tira ele fechadinho, fresco Fechadinho, bonitinho Entendeu? Essas cabeleiras todas saem na água? Como é que é? Não, isso aí é o bicho É pra você puxar a carne Entendeu? Joga essa água ali Cata mais uma Pra dar o finish Eu tenho um balde certo lá Com cabe Que beleza Tô velho, mas eu tô Não tô bem Olha a água que já melhorou bem Opa, vai novo Olha que melhorou bem já Beleza Olha que a água já limpa, tá vendo? Então aqui já tá ótimo Olha aí, vai desse jeito Entendeu? Vai desse jeitinho mesmo Cara, nós vamos comer uma mais Nossa, nem me falha Hoje Eu tô registrado aqui, Marcelo Registrar porque As crianças nem sabem que isso existe Não, você vai vir matar o corona agora Agora esse aqui, ó Vamos por aqui por enquanto Vou dar uma lavadinha aqui E nós vai lá fazer Tá, agora vai Lavar a polpa aqui Da valdeca Beleza Depois nós vamos parar Pro fogão Né Show Show Bom O marisco veio de lá, ó Já saiu O Marcelinho já preparou ele Já veio direto pro fogo, ó Aqui, ó Essa aí é um Um lambe-lamb Aí, ó Tá vendo? Isso é do jeito que ele explicou lá Os dois aí Aí esse aqui, ó Vai que vai Agora vamos deixar ele Ele vai ferver no próprio No próprio caldo dele Bom Vamos ver como é que tá? Vamos Aí aqui agora tá abrindo esse aqui, ó Ó só Fervendo Eles já tão Já tão começando a abrir, ó Tá vendo, ó Já tão começando a abrir Esse é o próprio caldo deles A fêmea Laranja E o macho O branco Ah, que legal Essa é a ideia E a outra A outra tá chegando também Nossa, que linda Que linda Show Show Nossa Valeu, né? Daqui a pouco vem mais Bem, agora nós vamos tirar Tirar a água da panela Que é a água do próprio bicho Que vem, né? Aí agora vai esgotar a água Ó A água não é água suja Ó É água que saiu dele mesmo Isso aí é água Só ferveu a água Só ferveu eles Tá gordo, hein? Tá gordo Os olhos Mas isso aqui é um gordo Quer ver? Que legal Ó Olha esse aqui Fêmea Fêmea, mas olha que linda Olha aí Você pega aqui Tira esse bicho aqui com ela Posso comer? Peraí, peraí Deixa eu ver o que você fez Segura aí a coisa Ah, tá Eu tô com o negócio Ah, então Eu não consegui te filmar Tá, peraí Agora é a fêmea? É a fêmea Aqui, ó Só que isso aqui Vem sem o bicho Peraí Ó Quando vem sem o bicho Não, vamos ver O bicho tá aqui, ó Tá vendo? Hum Olha ele ali, ó Você pega ele Segura ele Traz Tira ele Tá vendo? Conseguiu? Sim Tira Segura o bicho E puxa no caminho Nossa Nossa Então, olha isso Sashimi de marisco Olha, é teu É meu? Peraí Então, segura aqui Peraí Top Peraí Peraí Tchau, tchau. Tchau.